Gente querida, depois que o general Tomás, o atual comandante do exército, declarou em alto e bom som que não importa quem esteja no poder, os militares iriam cumprir a sua missão, os generais de 64, os generais de 39 a 45 na segunda guerra mundial, devem ter se revirado no túmulo, principalmente o Olímpio Mourão Filho, que saiu de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro, um oficial general três estrelas, não era quatro estrelas, três estrelas, e eu recebi milhares e milhares e milhares de pedidos para postar a revolta de muitos militares da ativa e da reserva. Senhor general Tomás, é com muita tristeza que eu digo ao senhor, o senhor ocupa o cargo de comandante do exército, mas o senhor não possui a admiração da sua tropa, o senhor não possui o afeto e não possui a liderança reconhecida que nós temos pelo general Heleno, pelo general Braga Neto, pelo general Vilas Boas, infelizmente general Tomás, o que eu recebo são apenas adjetivações que eu não posso publicar, porque se eu publicar, esses soldados da tropa, oficiais, graduados e praças, serão punidos disciplinarmente. geralmente, mas sobre a fala do senhor que somente agora eu consegui digerir, eu digo publicamente, general importa sim quem está no poder, porque é quem está no poder que designa o que nós vamos ou não vamos fazer. O senhor ainda não entendeu que quem contou os votos nessa eleição foi a urna eletrônica, não foi o povo, e que nós não somos obrigados a confiar em nenhum sistema eletrônico, general Tomás. Nós temos que confiar no nosso próprio, na nossa própria contagem, no nosso próprio sistema de contagem pública e total dos votos. E eu vou dizer mais ao senhor, se providências não forem tomadas, daqui a dois anos para prefeitos e vereadores não haverão surpresas, não haverá surpresas. Os prefeitos serão todos de um determinado partido, a sua grande maioria, assim como os vereadores. Porque em lugar nenhum do mundo, a urna conta os votos pelo povo, a não ser no Brasil, em Butão e em Bangladesh. Então eu sinto muito pela declaração do senhor de dizer que não importa quem está no poder. Um general da reserva me ligou e ele disse, Cury, eu lutei em Xambioá, no sudeste do Pará, contra os comunistas. Muitos de nós derramamos sangue, muitos militares morreram, inclusive americanos, com a bomba, com as bombas que eles colocavam, com o fuzilamento na frente da própria família. E tudo isso, Cury, para quê? Essa geração de agora que está na ativa entregou de mão beijada, sem nenhum esforço, tudo aquilo que nós fizemos. Tudo aquilo pelo que nós lutamos para este povo que ainda permanece no poder no Brasil. Eu espero que o senhor reflita, eu espero que o senhor entenda que liderança não é ocupar um cargo. Liderança, no nosso meio militar, é admiração, é consideração, é queremos ser como aquele líder, é ele nos apontar um caminho, general Tomás. E se o senhor quiser, eu lhe encaminho as dezenas e dezenas de milhares de postagens que chegam nas minhas caixas, postagens militares, inclusive da ativa. Esses eu não irei encaminhar. Mas, como eu disse, com adjetivações cruéis a respeito do discurso que o senhor entabulou naquele fatídico dia. Que Deus nos ajude. Parabéns à Marinha do Brasil, mais uma vez. E a minha gloriosa força aérea, a quem servi por tantos anos. O meu sentimento também é de pesar, só de tristeza, enquanto o povo clamava por nós. Nós saímos do ringue. Você que me escuta, eu peço que nos ajude a permanecer nesse canal. Eu sou um assalariado como você. E eu encampei uma luta agora, para nós concluirmos esse estúdio, que nós estamos aqui. Eu adquiri as minhas dívidas e eu peço a você a sua colaboração. Não esqueça de nós. Custa um minuto. Você abre o seu aplicativo e nos envia um Pix em qualquer valor. Nós vamos continuar aqui, dizendo a verdade, com respeito, com educação. Mas a verdade, seja ela como for, ela tem que ser dita. Eu agradeço o seu apoio. A você, patriota, que nos ajuda a manter esse canal financeiramente. Um forte abraço a todos.